Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz dois vídeos recentemente, onde aparentemente tem uma grande contradição entre os dois vídeos. O primeiro foi sobre Jesus ser contra o templo, no Evangelho de João, que ele praticamente se coloca no lugar do templo, como se o lugar do culto ia girar em torno dele, e não do templo de Jerusalém. E o outro foi chamado assim, Jesus aboliu a lei mesmo, onde eu mostrei no grego, lá bonitinho, que Jesus não veio abolir a lei, ele veio complementar, segundo Mateus. Isso é uma contradição, porque o Evangelho está favorecendo a lei, e o outro está indo contra algo que era alvo do cumprimento da lei, que era o templo. Sim, é uma grande contradição, pessoal. Mas o que as pessoas não entendem é o seguinte, os Evangelhos, pessoal, os quatro que nós temos, até porque haviam mais Evangelhos, para quem não sabe, mas eles foram passando por concílios, por pessoas que iam decidindo qual era aceito ou não. O primeiro foi Irineu de Lyon, no século II, que escolheu esses quatro Evangelhos, até por uma questão mística. Ah, são quatro pontos cardeais, quatro não sei o quê, e quatro isso, e a gente achava que quatro era o número místico. Mas esses quatro Evangelhos que chegaram até nós, pessoal, eles são diferentes, escritos por pessoas diferentes, com propósitos diferentes. Os três primeiros, vou começar com Marcos, que é o mais antigo, Marcos, Mateus e Lucas, eles são chamados de sinóticos, na teologia, que significa semelhantes, parecidos. Então, nós sabemos, pela teologia e pela crítica textual, que é bem provável que Mateus e Lucas tenham feito uso do Evangelho de Marcos, que Marcos seria o mais antigo, e os dois beberam dessa fonte. Mas tanto Mateus quanto Lucas, eles deram uma adaptação ao Evangelho, que eles pegaram Marcos como base, e criaram seus próprios Evangelhos, talvez usando outras fontes, talvez acrescentando coisas de cabeça, não sabemos. E o Evangelho de João é de estoa, de todos os outros Evangelhos, ele é completamente diferente. Então, os sinóticos, apesar de eles serem semelhantes, e um ter usado o outro como base, eles têm a visão dos autores, pessoal, dos autores que escreveram os Evangelhos. E muitas dessas visões dos autores eram voltadas para um determinado público, ou com um propósito diferente, e então a gente nota muita diferença entre esses Evangelhos, mesmo os sinóticos, na forma como eles retratam Jesus. Então, eu vou fazer aqui uma análise dos quatro Evangelhos rapidinho para vocês, e fica no ar proposta a seguinte questão. E se ele tivesse chegado até nós só um Evangelho? Como será que a Igreja seria hoje? Será que ia ser essa, da forma como nós temos hoje, um leque de igrejas, essa confusão toda? Então, vamos começar com Marcos, que é o mais antigo. Marcos retrata um Jesus mais simples, um Jesus que é incapaz de fazer certas coisas, tanto que Mateus e Lucas corrigem ele, por exemplo, fala que em Cafarnaum, Cafarnaum não, em Nazaré, Marcos não menciona Nazaré, acho que é na Galiléia, enfim, era onde Jesus nasceu, segundo Marcos, fala que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, por causa da falta de fé das pessoas. Marcos, é claro, ele fala que ele não fez ali nenhum milagre. Tanto Mateus quanto Lucas, eles pegam nenhum e transformam poucos. Ah, ele fez ali alguns poucos milagres só, por causa da incredulidade deles. Quer dizer, então, segundo Marcos, se tivesse só um evangelho, a gente teria um Jesus, que não podia fazer praticamente nada. Tem uma outra parte que Marcos fala, que ele curou poucos enfermos, acho que em Cafarnaum, aí quando chega em Mateus, ele fala que ele curou todo mundo. Todo mundo que tinha doença foi curado. Então, é óbvio, né, pessoal, que não foram testemunhas oculares, que escreveram isso, e elas estavam se adaptando à sua própria narrativa. Então, se você ver, por exemplo, essas correções que Mateus e Lucas fazem em Marcos, fica claro que eles usaram ele como base, que não foram testemunhas oculares. É até engraçado, né, porque o único que seria apóstolo desses três seria Mateus, mas ele usa um outro evangelho como base. Como é que um apóstolo que andou com Jesus, lá com os doze apóstolos, não sei o quê, ele não sabe o que aconteceu. Ele tem que corrigir o que o outro escreveu. Tanto que em Marcos, nós temos passagens mais absurdas, né, de Jesus, que também são corrigidas pelos outros evangelhos. Como, por exemplo, Jesus amaldiçoou uma figueira porque não era época de figos. Quando chega já em Mateus, Mateus omite que não era época de figos, porque ele viu que ia ser uma passagem constrangedora para Jesus. Dentre tantas outras, né, que eles têm que ir corrigindo posteriormente. Por exemplo, Marcos fala que durante aquela tempestade acalmada, que eu já mostrei aqui para vocês, Jesus estava dormindo com um travesseirinho no barco, e a água estava tão alta já no barco, que estava quase afundando o barco. Como é que ele não acordou com aquela água toda e com um travesseirinho? Mateus e Lucas já dão uma suavizada no relato. Marcos fala que Jesus foi batizado por João Batista. Só que o batismo de João Batista, segundo Marcos, era para perdão dos pecados, remissão. Eu já fiz um vídeo aqui explicando isso. Quando chega Mateus, ele tenta dar uma corrigida nisso daí. Ele coloca mais Jesus não querendo ser batizado, João não querendo batizar Jesus, ele usou uma malandragem ali. E quando chega em Lucas, ele faz João ser preso antes de batizar Jesus, para evitar esse constrangimento. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, só o evangelho de Lucas, não ia ter na igreja essa história de que João Batista batizou Jesus. Já pararam para pensar nisso? Porque, segundo Lucas, primeiro foi preso João Batista e depois Jesus foi batizado. Ele não menciona por quem. E nem por quê. Então, se nós tivéssemos só o evangelho, por exemplo, de Marcos, Jesus teria sido talvez só um profeta, um pregador da Galileia, do primeiro século, um homem comum, que pregava algumas coisas bonitas, tal, não sei o quê, e depois foi morto e crucificado. Se fosse só o evangelho de Marcos, não ia ter esse dogma de trindade, um Jesus divino, um Jesus que é tudo na vida do cristão, ele é o sacerdote, ele é o cordeiro, ele é o pastor, ele é o messias, tudo o cara é. Se fosse só o evangelho de Marcos, os cristãos não iam ter base para fazer essa divinização de Jesus. Eles iam ver só como um profeta. Como os muçulmanos veem, Jesus foi só um profeta de Allah. Simples, nada demais. Agora, o evangelho de Mateus, ele é considerado o mais judaizante dos evangelhos. Talvez ele estivesse escrevendo para um público judeu, ou talvez o interesse dele fosse conquistar judeus. Tanto que o evangelho de Mateus, segundo os pais da igreja, havia um evangelho de Mateus escrito em hebraico, mas esse evangelho nunca foi encontrado, tá, pessoal? Acharam até três evangelhos de Mateus em hebraico, mas eles são mais recentes. Eles não passam de uma cópia do evangelho que nós temos na Bíblia com algumas correções, que é o evangelho do Shentov, Davi Shentov, tem o evangelho de Dutilet, que é quem fez a tradução, e o Manzor, o nome do outro. Então, são esses três evangelhos que não passam de cópias do evangelho que nós temos na Bíblia, traduzido para o hebraico e com algumas pequenas correções para harmonizar algumas contradições. Mas esse evangelho de Mateus em hebraico nunca foi achado. O Sabino, o professor Sabino, em alguns vídeos dele, ele mencionou alguns trechos sobre esse evangelho de Marcos, baseado no que diz a patrística, porque o Sabino tem um trabalho maior de patrística, que ele pesquisa, ele tem todos os livros referentes à patrística, então ele já mostrou um pouco desse conteúdo do evangelho de Marcos. Eu fiz uma pesquisa uma vez, de Mateus, perdão, onde eu encontrei um pouco desse conteúdo que difere do Marcos, de Mateus, Mateus, eu não estou errando o nome, eu sou ruim para o nome, pessoal. Mas eu fiz uma pesquisa uma vez, onde eu fiz um vídeo para membros, onde eu mostro um pouco as diferenças desse evangelho em hebraico de Mateus do evangelho de Mateus que nós temos na Bíblia. Então tem algumas variaçõezinhas ali que são até estranhas. Agora, o evangelho de Mateus é o único que fala mais do judaísmo. Por exemplo, como eu falei para vocês naquele vídeo de Mateus 5, Jesus fala que não veio abolir a lei, que os céus e terra passariam, mas a lei não ia cair um tio da lei. Ele fala que quem violasse o mandamento por menor que seja e ensinasse aos outros seria menor no reino dos céus e assim por diante. Ele fala em Mateus 19, na cadeira de Moisés estarão sentados os escribas e os fariseus. Tudo o que mandarem vocês fazer, observar e fazer, observar e fazer. O que ele está mandando fazer? Seguir a lei de Moisés. Então se tivesse só o evangelho de Mateus na Bíblia, pessoal, provavelmente a igreja hoje seria uma igreja mais, eu vou dizer judaizante, com mais práticas da lei, seguindo mais coisas da lei, talvez até impondo circuncisão, talvez proibindo certas regras alimentares, como não comer carne de porco, fruto do mar, algumas coisas. Então muita bagagem da lei de Moisés talvez estivesse hoje presente nas igrejas. Porque o Jesus de Mateus, ele era um defensor da lei de Moisés. Ele não é um Jesus que ia acabar com a lei, abolir a lei, nem nada. Ele estava só ali, como eu mostrei naquele vídeo, completando a lei, plero em grego, completando aquilo que Mateus colocou. Vamos ao terceiro Jesus, parece aquele vídeo do Porta dos Fundos, é o Jesus certo. O terceiro Jesus é o Jesus de Lucas. Lucas é considerado o evangelho, mas voltado para os pobres. Ele é o que mais fala de pobres, o bem-aventurado dos pobres, que não sei o que, blá, blá, blá. Ele insere algumas parábolas ali, combatendo a riqueza e a avareza, como por exemplo, aquela parábola do Rick e do Lázaro, etc. E a impressão que dá é que Lucas escreve para um público mais gentil mesmo, não para um público judeu. Porque muitas referências próprias que a gente vê em Lucas, que a gente não vê nos outros evangelhos, elas são voltadas a um público mais gentil. Então, se tivesse só o evangelho de Lucas na Bíblia, que nem eu falei, nem ia ter o batismo de João Batista. E talvez alguns dogmas da igreja fossem diferentes hoje em dia. Porque Lucas tenta retratar um Jesus mais voltado aos pobres, aos humildes. Talvez não tivesse essa teologia da prosperidade toda. E nem a riqueza que a igreja acumulou, tanto a católica quanto as igrejas evangélicas. Porque se fosse só Lucas, não ia ter respaldo nenhum para isso. E o quarto Jesus é o Jesus de João. Como eu falei, é um Jesus que quer se colocar no lugar de Deus, quer se colocar no lugar de culto. João coloca sete vezes a palavra eu sou na boca de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. ele é o que mais tenta fazer Jesus se separar dos judeus. É como se Jesus ali não fosse um judeu. Ele fala, vossa lei, vosso Deus, vosso não sei o que, como se Jesus não fizesse parte do grupo. Se ele fizesse parte dos judeus, ele falaria nosso, nosso Deus. Mas ele fala, vosso, vosso Deus, vossa lei, vossas festas, como se ele não fosse judeu. Não sei se vocês já observaram isso aí em João, mas eu tenho um vídeo aqui sobre isso no canal. É chamado, um Jesus não judeu. Ele destoa de tudo aquilo que se refere ao judaísmo, aos judeus. É o evangelho mais antissemita também, que chega a chamar os judeus de filhos do diabo, etc e tal. E é o evangelho que tenta fazer essa separação entre Jesus e o judaísmo como um modo geral. Vocês podem ver no evangelho de João, que ele, por exemplo, muitas vezes, ele se refere aos judeus como os judeus. E aquele dia, estava acontecendo a festa dos judeus, e Jesus não quis subir para a festa. Mas Jesus também não era judeu? Mas ele tenta dar uma entonação diferente como se os judeus fossem diferentes de Jesus. Tipo dizer, Jesus não é judeu. É por isso que o evangelho de João não tem genealogia, não tem nascimento virginal, não tem nada disso. Talvez ele tenha se inspirado, mas é uma hipótese minha, tá, pessoal? Só lembrando que eu estou falando aqui de cabeça. Mas eu sei que Marcião de Sinop, ele tinha um evangelho que provavelmente se estendeu e acabou virando o evangelho de Lucas. Ele tinha um evangelho onde ele começava dizendo que Jesus desceu do céu em Cafarnaum. Isso era o que dizia o evangelho de Marcião. Nós sabemos pelos pais da igreja. Eu já tenho vídeo sobre isso. Então dá a impressão que João se inspira nessa corrente de pensamento que havia na época e desse Jesus que era pregado desse jeito na época. Olha, Jesus não nasceu. Ele desceu do céu em Cafarnaum. Porque o evangelho de João é a mesma coisa. Jesus fala o tempo todo que desceu do céu. Olha, eu desci do céu, eu vim do céu, o pai me enviou, não sei o quê. E você não vê relaços familiares de Jesus. Como se ele tivesse nascido ou tido uma infância ou coisa do tipo. Tanto que ele várias vezes ele dá patada na mãe dele dando a entender que ela não é mãe dele. O que tem eu contigo, mulher? Sendo que essa expressão eu já mostrei para vocês que é uma expressão negativa na Bíblia que era usada até pelos demônios quando vinha o Jesus. O que nós temos contigo, Jesus Nazareno? E ele usou para a mãe dele como quem quer dizer, olha, eu não sou o filho dessa mulher, eu desci do céu. Até na cruz quando ele é crucificado ele olha para o discípulo amado e fala, Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Então, se tivesse só o Evangelho de João, com certeza, aí sim a trindade teria mais força e talvez Jesus fosse um Deus, talvez nem parte de uma trindade, mas um Deus mesmo. Porque o Evangelho de João dá a entender essas coisas. Então, se tivesse só o Evangelho de João, as igrejas não iam ver Jesus como Messias ou como um profeta ou algo do tipo. Elas iam ver ele só como um Deus todo poderoso que desceu a terra e depois foi crucificado. complicado, né? Vocês viram como são quatro Jesuses diferentes? Cada Jesus ia ter uma ótica diferente. Esse Jesus de Lucas, por exemplo, Lucas acredita que esse Evangelho de Marcião foi expandido, corrigido e se tornou o Evangelho de Lucas. Eu também já tenho um vídeo aqui sobre isso, tá? Outros estudiosos acham o contrário. Acho que Lucas escreveu um Evangelho bem curto e Marcião ampliou. O que é menos provável, né? Porque, como eu falei, Lucas usa muito de Marcos como base. Então, você vê, nós temos quatro Jesuses diferentes na Bíblia. Então, quando eu faço um vídeo falando que Jesus se coloca no lugar do templo, eu estou falando de um Jesus, o de João. Quando eu faço outro vídeo falando que Jesus não aboliu a lei, eu estou falando de outro Jesus, o de Mateus e assim por diante. Porque, infelizmente, não tem como harmonizar e conciliar tudo isso. Os evangélicos dizem que não tem contradição nenhuma com a Bíblia mas só, inerrante, inefável palavra de Deus. Espera aí. O Jesus de Mateus chega um jovem rico e fala para ele assim, Ei, bom mestre, o que eu devo fazer para ele dar a vida eterna? Jesus dá uma patada nele. Por que você está me chamando de bom, cara? Bom só tem um que é Deus. O que ele está dizendo? Que ele não era Deus. Porque se ele fosse Deus, ele não ia se importar de ser chamado de bom. Mas ele fala claramente, o bom só tem um que é Deus, não sou eu. Ele tira fora desse balaio. Quando você chega no Evangelho de João, Felipe fala assim para Jesus, mostra-nos o Pai que já basta. Ele fala, você não me conhece, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. O Pai está em mim assim como eu estou no Pai, dando a entender que Jesus era semelhante ao Pai. Mas os evangélicos não vêem contradição nenhuma. É tudo harmonizado, a Bíblia não tem contradições, mas infelizmente nós temos, pessoal. Quatro Jesuses diferentes do Novo Testamento. E se tivesse só um Evangelho ou algum outro Evangelho daqueles que foram descartados no primeiro século, talvez a Igreja fosse completamente diferente hoje. como, por exemplo, o Evangelho de Mateus e Hebraico. Alguns dogmas ia ser diferente se ele tivesse entrado na Bíblia. E só para finalizar o vídeo, além desses Evangelhos que não foram aceitos hoje e tal, não sei o quê, Evangelhos que foram descartados, alguns apócrifos retratam já um Jesus bem diferente do Jesus dos Evangelhos. Tem um apócrifo que eu fiz um vídeo recente para membros, que criança é o tema do vídeo, que mostra a infância de Jesus. Jesus era um garoto demoníaco, matava as pessoas, um garotinho só esbarrou nele sem querer e fez o garotinho morrer, a comunidade onde ele vivia queria que eles fossem para fora, porque Jesus não parava de fazer maldade, de matar as outras crianças. Se os pais fossem reclamar, ele matava os pais também. E aí, por que isso aí não vale, pessoal, se foi escrito na mesma época pelas mesmas pessoas que supostamente conheceram Jesus ou estavam escrevendo sobre ele? Isso aí não vale? Eu até falei brincando que Jesus parece aquelas crianças de filme de terror, sabe, aquelas crianças demoníacas, e você pensa que a criança às vezes é uma vítima, mas a criança que é o demoninho da história. Tá aí, quem quiser pesquisa até no Google aí, Evangelho da Infância de Jesus, que vocês vão achar interessante, tá bom? Então tá aí, pessoal, quem gostou, dá um like no vídeo, tá? Considera atualizar a página, vê se o like ficou mesmo direitinho, se inscreva aí no canal, ativa o bendito sininho, coloca a opção receber todos os vídeos, que aí você pelo menos vai ser notificado quando o canal fizer um vídeo novo, você tem a opção de assistir ou não, ou considera entrar numa das listas de transmissão, Telegram, WhatsApp, Não é grupo, tá? É só lista de transmissão, quando eu faço um vídeo novo, eu jogo lá. Tem um grupo que tem só eu no grupo, que eu fui obrigado a criar no WhatsApp pra criar essa lista de transmissão, mas só tem eu no grupo, não tem grupo, tá? Toda semana tem gente querendo entrar num grupo que não existe, tá bom? Comente aí também o que você achou do vídeo, obrigado aí por ter assistido, paz a todos.